A bola sobrou ali, ficou fácil. Cara a cara pra fazer! Gol! Recebe Salah. Boa defesa, sem chance de rebote. Grealish. Pega firme o goleiro e não larga. Golaço! Salah. A rapaziada se aproxima, quer o passe. Cacilhas, tava ligado. E desce, sem marcação. Gol! Boa defesa, sem chance de rebote.